Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, trazendo mais um videozinho de EA, os robôs, né, pra Forex. Dessa vez é um outro robô de grid, mas ele tem uma característica bem interessante aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? O robô chama EA, o DAC Flat, versão 1.62, tá? Eu tô rodando ele de 2016 até 2020, no período de H1, um spread de 5, aí o USB é bem baixo o spread. E, bom, vamos rodar ele aqui, e aí eu vou comentando. Deixa eu aumentar isso aqui. Esse robô, ele faz grid, pra quem não sabe, ele vai abrindo ordens à medida que ele vai contra a tendência, né? Então, aqui, imagina que tem uma tendência de queda, ele vai abrindo ordens de compra, de compra, de compra, e vai abaixando o preço médio, né? E aí, quando o gráfico dá um repique, né, quando ele pega fôlego de novo, ele acaba pegando take profit. Então, se ele vai abrindo compra a favor da tendência, ele vai abrindo e vai fechando, e se ele vai contra a tendência, ele vai abrindo ordens até, até, até fechar, certo? Então, aqui, como a gente tá vendo, a característica dele é ele fazer grid pros dois lados, tá? Então, diferentemente de um robô comum que vai abrindo grid só em uma posição, ele vai abrindo posição pros dois lados, tá? Vou explicar isso mais pra frente, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, aqui, a gente consegue ver que ele já abriu uma posição de comprado e de vendido, e já acionou aqui os take profits pra ambos os lados, tá? Então, o robô tá correndo. Deixa eu colocar isso aqui na velocidade máxima, senão a gente vai ficar até amanhã falando aqui. E é isso, vamos ver se ele vai pegar aqui. Tá quase chegando um take profit de buy aí, beleza, pegou. Aí, o que que ele fez? Ele abriu outra ordem de compra, tá? Com o take profit aqui em cima. E ele abriu outra ordem de venda, tá? Então, ele tá vendido aqui e tá vendido aqui, e acabou subindo o take profit, tá? Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que ele tava mais ou menos aqui embaixo. Como ele abriu outra ordem de venda, ele fez o preço médio e subiu o take profit, tá? Então, vocês estão vendo ele aqui, ele põe um total de lotes aí. Coloca de graça, a versão, e o equity aqui que tá correndo a conta, né? Vamos ver o que que vai acontecer agora, mas... Esse robô eu peguei ele num grupo de Telegram, e... Ele não é pago, tá? Ele é de graça, até se vocês quiserem, eu vou... Acho que eu vou deixar o... O link do Telegram do cara aí na descrição, se vocês quiserem entrar, ele vai passando todas as atualizações do robô. Ele vai fazendo melhorias constantes aí. E, bom, aí aqui ele pegou toda a ordem de venda, né? E já abriu outra venda, certo? E a ordem de compra aqui, ele já desceu também. Só retomando o assunto, eu vou deixar o... O Telegram dele aí na descrição, se vocês quiserem entrar lá no grupo. É... Ele... Toda vez que ele vai atualizando, a pessoa passa o feedback pra ele, ele vai atualizando o robô e vai... Disponibilizando aí de graça pra todo mundo. É bem legal. E... Já passou por algumas versões, ele vem constantemente melhorando. Acredito que vai chegar uma hora que... Esse robô vai tá muito bom. E aí eu trago de novo, quando sair a nova versão, eu trago pra vocês. Beleza? Bom, pessoal, mas acho que é isso. Acho que vocês entenderam aí. Ele vai abrindo o grid pros dois lados, né? Acredito que seja pra reduzir o drawdown do robô. Então, mesmo que ele esteja indo contra a tendência, na outra ponta ele vai tá ganhando. E... Eu vou rodar aqui o backtest inteiro. E aí eu volto com vocês pra gente dar uma comentada, ver junto aí os resultados. Beleza? Já deixo de antemão que eu vou... Vou deixar o robô aí. E, bom, vocês estão vendo aqui que ele abriu outra ordem de buy. Então, a partir de um momento, né? A partir de alguns pips, ele vai abrindo posição. Deixa eu dar uma... Se não me engano, são 800 pips. Tá dando uma olhada ali de cima, né? É daqui que eu preciso puxar. É isso aí. São 800 pontos, tá? Então, 800 pontos ele vai abrindo novas ordens. Fechou? Beleza, pessoal. Já, até já, já. Bom, pessoal. Voltamos aí com o backtest, tá? Do robô. É... Bom, como vocês podem ver aqui, o resultado não é tão... Não foi tão legal. Tá? O drawdown dele, a gente vai ver, mas... Só de ver isso aqui já me chama bastante atenção. Apesar dele fazer o grid aí pros dois lados e tentar baixar o drawdown. É... Não sei se foi muito efetivo. Vocês podem ver que... É... Bom, os períodos aí a gente passa grandes sufocos. E esse final aqui a gente não considera, né? Porque o robô, o backtest, ele fecha todas as ordens em aberto quando acaba o período, né? Então... Só que a gente tem que desconsiderar. Mas, mesmo assim, de qualquer forma, ele é um robô bem agressivo, bem volátil. Tá? E... Vamos dar uma olhadinha aqui. É... Como eu imaginava aqui, quase 90% de drawdown. De rebaixamento, né? Significa que se você tivesse mil... Mil dólares. Você ia ficar com... Sei lá, 10 dólares aí sobrando. E aí depois o robô deu uma recuperada. Não chegou a quebrar a conta, mas, cara... Você tem que ter um bom sangue frio pra ficar com 90% aí de rebaixamento. E não... E não... E não... Não fechar o robô. Ou você teria aí que... Que... Aportar mais capital pro robô não quebrar a conta, né? E... Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados. Então, considerando aqui que a gente começou com mil dólares. Vamos ver até onde foi isso. Robô abre bastante ordem, tá, galera? É... Deixa eu pegar aqui. Já foi o final, não. Subir aqui. Então, a gente acabou fechando com 3.500 dólares. E começamos com mil aí. Em quatro anos, tá? O backtest aqui, só relembrando, começou em 2016 até 2020. Quatro anos acho que é um bom... Um bom resultado, um bom período, né? Digamos assim, tá? Eu vou deixar aí o... O robô na descrição pra vocês baixarem. Se vocês acharem que... De repente tem alguma configuração melhor. Ou alguma coisa do tipo. Mas, testem aí e mediam o que vocês acharam. Beleza? O fator de lucro aí, 1.15, é bem baixo também. Não é tão legal. E... E é isso. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.